Boa tarde a todos e a todos. Além do delegado de proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado, Luiz Paulo Corrêa da Rocha, para fazer o uso da palavra. O expediente inicial. Senhora Presidente, antes eu tenho que ler a ata. Correto, esqueci o deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Lucinha, A ata reflete com exatidão o ocorrido na 35ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 18 horas. Lívia aprovada a ata, passo o expediente inicial. Uma palavra ao nobre deputado, Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma remota, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da Língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, queria aqui falar sobre a situação crítica envolvendo uma concessionária que, vossa excelência, conhece muito bem, a Supervia, que, recentemente, entrou na Justiça, cobrando do governo do Estado 1,2 bilhão de reais, estando a mesma em recuperação judicial e alegando que, se não for reembolsada, ela poderia vir à falência. E alega que esses prejuízos significativos derivariam da pandemia, onde o volume de passageiros transportados caiu muito, ao congelamento de tarifas e à questão da segurança pública. e que ela está com uma real preocupação de falir. E que, se isso vier a ocorrer, comento eu, teríamos um impacto absolutamente negativo no sistema de transporte metropolitano. Eu queria rememorar, e vossa excelência, de lembrar, da CPI, da Supervia, que vossa excelência presidiu. Naquela oportunidade, está lá no relatório, dentre tantas e tantas recomendações, lá está dito que a nossa via permanente, isto é, o trilho, os dormentes e a brita, que compõe a via permanente, mas também o sistema de drenagem, estavam praticamente colapsados. Estas velocidades tinham sido reduzidas, do trem, de 80 para 40 quilômetros por hora. essa precariedade associada a uma tarifa alta afugentava aquelas pessoas que desejavam procurar o transporte por trem. Por via de consequência, a bilheteria caía e o dito prejuízo da empresa aumentava. Um buraco sem fim. Mais de dois anos se passaram e a crise aumentou muito. Diria eu que nós estamos vivendo o último ato de uma crise anunciada. O juiz da Sexta Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que recebeu a ação, ele acionou o governo do Estado que o governo do Estado respondesse à demanda da supervia pela gravidade da questão. inclusive congelou os prazos da recuperação judicial por 30 dias. Vimos na imprensa uma nota do governo do Estado dizendo que ele não deve nada à supervia. A supervia é que deve ao Estado. em relação aos devedores, senhora deputada, eu concordo. Tanto o Estado quanto a supervia, ambos devem à população da região metropolitana, da nossa zona oeste, da Baixada Fluminense, devem um serviço público de transporte por trem de qualidade. Ambos devem. Um, porque é o concessionário, e outro, que é o poder preconcedente, leniente, nesse caso específico. Dito isso, senhora presidente, por mais que a gente fale, parece que os poderes não conseguem entender a importância do transporte sobre trilhos para a nossa região metropolitana. O trem da central vai a Santa Cruz, mas também vai a Japeri e vai a Saracuruna. Se esse sistema desmonta, o sistema metropolitano falece. no meu entendimento, isto é uma responsabilidade do Estado, com interesses específicos dos municípios da região metropolitana, e no meu entendimento, até mesmo de responsabilidade da União, porque tudo isso foi repassado da União para o Estado, evidentemente em tempos pretéritos. Mas a CPI abordou a seguinte questão, que é que se coloca hoje. Qual é o plano de contingência? Se a Supervia falir, vamos fazer o quê? Não fizeram um outro procedimento licitatório, era uma hipótese. E o que que sobra? O Estado fazer uma intervenção na concessão. Um Estado quebrado que vai precisar de maneira emergencial, como interventor na concessão, já que o sistema, desde que o sistema entre falência, vai ter que bancar a folha dos empregados seletistas que lá estão, terá que ter recursos para manutenção, para operação e para investimentos, até que advenha uma nova licitação de concessão em outro modelo, e não no modelo tarifário como é está, em outro modelo. talvez o Estado ressarcindo por passageiro transportado, talvez o Estado ressarcindo por quilômetro rodado, mas não por valor de tarifa, porque esse modelo de concessão de valor de tarifa, nos primeiros anos, poucos até, ele funciona. Depois, a tarifa para qualquer indicador, tanto se faz ser GPDI, IPCA, GPM, corrige o preço da tarifa, o preço dos salários do poder adquisitivo do usuário não é corrigido na mesma proporção, começa a ter perda de usuário e a concessão começa a entrar em processo de dificuldade. e não tem uma concessão hoje no Estado do Rio de Janeiro que claramente esteja ofertando serviço de qualidade à população. Mas a minha preocupação é, de fato, com o que está acontecendo na Supervia. Porque depois da CPI a que me referi, que a senhora conhece bem, porque presidiu, eu instalei aqui na Assembleia uma frente de defesa do trem, quer seja da logística de transporte de carga, quer seja da de transporte de passageiros. E a cada dia a equação de solução do problema está mais longe. O governo do Estado muitas vezes parece que a Supervia está em outra unidade federativa ou, então, quiçá, está em outro planeta. E essa ida à justiça mostra que é o último ato de uma peça de prestação de serviço horrorosa à população da nossa região metropolitana. Então, quis repercutir esse tema no expediente inicial, não sabia, não tenho bola de cristal que vossa excelência iria presidir, mas é a notícia que pulula na rede desde o final da tarde e do dia de ontem. E, como ontem não tive oportunidade de falar sobre o tema, escolhi agora o expediente inicial para fazer essa alerta. governo do Estado tem que ter um plano de contingência preparado para o pior, que é a falência da concessionária do sistema de transporte metropolitano de passageiros por trem. Além do mais, senhora presidente, para terminar, dentro dos meus dez minutos, que já passei um, hoje estou oficiando ao presidente da comissão de transporte, deputado Dionísio Lins, falei com ele ontem que vamos fazer uma audiência pública conjunta exatamente para trazer esses interlocutores aqui ao parlamento para que a gente possa ter um diagnóstico exatamente de qual será o plano de contingência, qual é o caminho que pode ter a população que ainda utiliza o nosso sistema de transporte sob trilhos de passageiros. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecendo as palavras do deputado Luiz Paulo, não havendo mais oradores inscritos, a presidente suspende o trabalho até as 15 horas. Quando retornaremos com a ordem do dia? Está suspensa a sessão.